Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Boa tarde a todas e a todos Queria parabenizar o Renato Mauser Pela iniciativa e pelo poder de catalisar tantas pessoas interessadas nesse debate E que lamentavelmente não tem tido espaço de expressão para fazer esse debate Só existe uma maneira da sociedade se proteger dos malefícios eventualmente causados Por algumas substâncias psicoativas ou pelos princípios psicoativos presentes em algumas substâncias E este recurso se chama informação Informação de boa qualidade, informação democrática e facilmente acessível Informação realística capaz de dissolver as brumas do engano, da falsificação, da mentira E da manipulação Portanto a arma mais importante que nós, os que temos uma perspectiva democrática para a vida social Que nós temos para tratar do tema das drogas É o livre acesso, o livre consumo e a livre distribuição de informação de boa qualidade sobre drogas Então, de alguma maneira, esta informação sobre o uso de drogas, sobre a presença das drogas É ela que pode interferir na formação do juízo justo sobre o tema Capaz de fortalecer o livre arbítrio individual Para que cada sujeito possa estabelecer a melhor forma de relação com essas substâncias psicoativas Então, estou advogando de que a qualidade da informação que circula na sociedade É o principal recurso que nós temos, que uma sociedade pode ter para enfrentar o que tiver que ser enfrentado no tema das drogas Quando nós analisamos a quantidade e a qualidade da informação sobre drogas Que circula na sociedade brasileira Constatamos, inevitavelmente, como vimos com o parlamentar que hoje se retirou desse debate Que o clima do debate público sobre a questão das drogas no Brasil Ele é de má qualidade Predomina as fontes marcadas por uma perspectiva demonizadora Manipuladora das emoções Promotoras de terrorismo social Do medo Da catástrofe É pela mistificação, pela manipulação, pelo engano Que o Brasil produz esses pífios heróis Vide aí Osmar Terra, Carimbão Esses pífios heróis Que são falsos defensores da sociedade Contra substâncias inertes eleitas como o mal Muitos se beneficiam no Brasil Da manutenção deste modo de relação obscurantista com o tema das drogas Por exemplo, o clima da apologia Que poderia hoje, um promotor invocado Poderia vir aqui nessa sala e dar uma enquadrada E muita gente que está por aqui Muita gente que está conversando por aqui Este evento poderia ser enquadrado por um promotor de má vontade Com um evento que estaria incluído As pessoas estão falando de drogas Estão falando, inclusive, coisas assim Que até oito meses atrás Antes do Supremo se pronunciar sobre o tema Da legitimidade da marcha da maconha Era considerado, estava interditado judicialmente A possibilidade com ideias muito parecidas com essas ideias Que nós estamos ouvindo aqui no dia de hoje Então, de alguma maneira O impedimento da circulação da livre informação democrática Do livre pensamento Revela o quanto os detentores da verdade do poder Sobre as drogas Se mantém no registro da criminalização E são monopolizadas Pela medicina legal Os médicos, os policiais, os advogados E dos moralistas travestidos De agentes religiosos de todos os matizes Isso tem me feito interessar Pela história A história Das ideias sobre drogas No âmbito da sociedade brasileira Porque é que a forma como nós, brasileiros A sociedade brasileira Lida com o tema das drogas Vamos dizer, o que é que nós temos de particular Por que é que nós assumimos quase uma culpa interior Quando tratamos do tema das drogas Por que é que todo brasileiro Ele quer se mostrar que ele é suficientemente isento E de que ele não tem compromissos com isso De que ele não faz parte dessa gente Por que é tão escandaloso Quando, por exemplo, um apresentador de televisão qualquer Fala, eu fumei maconha Ou eu fumo maconha Por que é que isso pesa tanto socialmente Mais, inclusive, do que outros países Porque isso fiz uma interrogação para os meus amigos Sobretudo latino-americanos Sobre o modo como o tema das drogas A forma demonizada como o tema das drogas Trabalhar dentro de nós Isso nos leva, inevitavelmente, ao tema da desigualdade social E da história social Dessas substâncias na nossa sociedade Sobretudo do álcool e da maconha Efetivamente, nós somos o país que pode ser definido por uma fórmula Seis por oito por duzentos Dividido por quatrocentos é barra C Explica o que é isso Somos a sexta economia mundial Sexta economia mundial Somos o oitavo país em desigualdade social E distribuição de renda no mundo O pior oitavo país Somos o único país que somos a sexta economia E somos o oitavo país em desigualdade social E somos o único que temos duzentos milhões de pessoas E não compreenderemos essa fórmula Oito por seis por duzentos Se não levaram em consideração que somos o único Que temos quatrocentos anos de escravidão Quatrocentos anos de colonização E as consequências dos quatrocentos anos de colonização De escravidão Moldando a subjetividade social do modo de ser brasileiro Ou o modo da casa Ser brasileiro é ter É sermos todos Conscientes ou inconscientes Portadores Desta história social Que nos acompanha E nos acompanha, por exemplo Quando esse auditório está constituído Porque aqui estão as pessoas aprazíveis Aqui são as pessoas que merecem apreço São gente de primeira categoria Gente de segunda categoria Não está aqui entre nós Não vejo os de segunda categoria entre nós Não vejo favelados Não vejo pobres Não vejo ralé Não vejo essa gente desqualificada Porque na sociedade brasileira é possível isso É possível que nós sejamos um estado Uma nação Onde parte das pessoas se reúnam entre si E a outra parte se reúna entre si E que essas partes não se misturem De alguma forma A compreensão do tema Recente das drogas Na sociedade brasileira A compreensão do que aconteceu Efetivamente Para que o crack Existente nesse país Desde o fim dos anos 80 Princípio dos 90 Tenha passado Desapercebido socialmente Da curiosidade social Inclusive dos nossos meios de comunicação Durante cerca de 15 anos Para de repente Começar a aparecer De uma forma Como problema Número um da sociedade O que terá acontecido Efetivamente Durante os primeiros 10 anos Da presença do crack entre nós Foram eles A ralé Foram eles O lupem proletariado Foram eles Esse rebotalho humano Que constitui parte da sociedade brasileira Que estava se destruindo E nós de alguma forma Percebemos com incômodo As suas formações sociais De espaços e cenas de uso Mas consideramos que Que não nos dizia respeito Efetivamente Em 20 anos O crack passa a ser objeto de preocupação Inclusive Dentro do aspecto político Há cerca de 4 anos No final do segundo mandato Do presidente Lula É que efetivamente Se ensaia Alguma política de Estado Que leva o tema Do enfrentamento do crack O crack ganhou Visibilidade social E hoje A maior parte das pessoas Pensam que efetivamente Isso é uma opinião pública Nas eleições passadas Por ação Dos problemas Mais importantes Que os prefeitos Tinham que enfrentar Na sociedade brasileira O primeiro problema Era o problema das drogas Eu não tenho dúvidas Que hoje Na sociedade brasileira O crack está colocado Como o problema Número um Da sociedade brasileira Eu não tenho certeza Ou melhor Tenho certeza Do contrário De que efetivamente De nenhum ponto de vista De qualquer natureza O crack possa ser considerado Como o problema Número um Da sociedade brasileira Ele não o é Do ponto de vista Epidemiológico Do ponto de vista De qualquer ponto de vista Ele não é o problema Número um Entretanto Ele se construiu Na percepção social Como o problema Número um E me interessa Analisar Como é que um fenômeno Se constrói Para as pessoas Como verdade Como realidade Mobilizando Corações e mentes Mobilizando paixões Para que Toda uma sociedade Se engaje Na mesma direção De sentimentos Afetos Reflexões Sobre o que está Acontecendo no Brasil Então eu queria lembrar Que também Nesse mesmo período Aconteceu um outro Fenômeno Sui generis Na sociedade brasileira O governo Do presidente Lula Efetivamente Nasceu Desencadeamento De um conjunto De ações O governo Do presidente Lula Produziu Uma coisa Que era absolutamente Regulada A conta gotas No Brasil Que se chama Mobilidade social No Brasil Se acendia Socialmente Regradamente De forma Com critérios Muito Objetivos Efetivamente O conjunto Das políticas Sociais Estabelecidas A partir Do governo Lula Produzem Uma mobilidade Social Sem precedentes Nós estamos Falando Num país De 200 milhões De habitantes Na mobilidade Social Objetiva De 70 milhões De brasileiros Se as pessoas Pensam Que mudar De classe Social Pode acontecer Para um Para outro Individualmente Como experiência Interessante Instigante De conquistas E ampliação Das suas possibilidades Quando nós falamos De grandes Contingentes Populacionais Que mudam De classe Social Nós falamos Na instabilização Nós falamos Na quebra Das solidariedades Originais Que existiam Nós falamos Num momento Em que a sociedade Efetivamente Se fragiliza No registro De uma incerteza Acerca do seu futuro Foucault Na história Da loucura Nos diz Que o renascimento Produziu isso Quando Os quadros Do Hieronymus Bosch O elogio Da loucura Do Erasmo De Rotterdam Pareciam Anunciar Que o mundo Estava acabando Estava acabando O mundo feudal Estava acabando Estava se estabelecendo Um novo mundo Uma nova ordem O renascimento Trouxe E os sentimentos Traduzidos Por esses Exemplos Que dei Eram Uma tradução Exatamente De uma apreensão Social Então nós podemos Dizer Que nós estamos Diante de uma Apreensão social Causada Pela Fragilização Dos laços Sociais Produzido Pela Mobilidade Social Onde Os que estavam Nas Cracolândias E não eram Parentes De ninguém Que vale a pena Que importa Que tem valor Agora São primos São irmãos São parentes É alguém De alguém Os que eram Todos Nivelados Como Zé Ninguens Agora se distinguem E efetivamente Só Nesta linha E nessa direção Nós poderíamos Compreender Por exemplo O peso Que As Igrejas Evangélicas Assumem Nesse processo Dentro da Mobilidade Social Brasileira Nós podemos Compreender Toda uma Onda Reacionária Que assola O país Nesse momento Nós podemos Compreender O embaraço Dos nossos Governantes Em lidarem Com novas Realidades Políticas Eleitorais Onde Os que não Tinham voz Passam a ter Voz E ser Representado Por bancadas Evangélicas No congresso Enfim Estou dizendo Que Efetivamente Não é Verdade Que Nós estejamos Produzindo Nesse momento Uma Fragilização Social De setores Da sociedade Pelo contrário A política É uma Política Inclusiva E que Efetivamente Trabalha Na direção De erradicação Da miséria O que eu estou Dizendo É que As sensações Derivadas De políticas Inclusivas Que deslocam Grandes contingentes Populacionais E a forma De expressar No imaginário Social O risco O perigo O medo A angústia A insegurança A incerteza Ganham Novas figuras Novas imagens Eu acho Que nesse momento Uma dessas figuras Uma dessas imagens Centrais No imaginário Social Brasileiro Do ponto de vista Da dramática Do dramático Processo De transformação Gerado pelo processo De mobilidade social Que nós vivemos Nesse último período O nome disso Tem sido Debitado As costas Da droga Então essas são análises Que eu quero compartilhar Com vocês Obrigada Marcos Eu só acrescentando Acho que dois comentários Muito breves Ao que você disse Com relação A informação De qualificação E essa confusão Na informação E mesmo A restrição De acesso A informação No ano passado Um evento Organizado pela OPAS Sobre drogas Um evento internacional A Graciela Tosé Fez uma apresentação Muito interessante Sobre Informação A mídia Com enfoque em mídia E o quanto isso Essa informação enviesada Ela acabava Condicionando A questão Das pesquisas Dos estudos Definindo linhas De estudos De pesquisa E definindo também Análises Muitas vezes Envesando também As análises Que são feitas E que acabavam Pautando políticas públicas O que é muito interessante Infelizmente A gente até tentou Trazê-la Para participar aqui E poder trazer Esse estudo Essa análise Que foi feita Que é muito interessante Mas não foi possível Ela não pôde vir E um outro ponto Também que eu gostaria De destacar É que Há um capítulo Temático No relatório Da junta de fiscalização De entorpecentes É uma junta Do sistema ONU Que monitora As políticas de drogas Nos países E esse relatório Ele sai anualmente E no ano passado Ele trouxe Esse capítulo especial Em que fazia Se fazia uma análise Da questão das drogas Na perspectiva Da coesão social Que eu acho Que está muito alinhado Com o que você trouxe E que se colocava Claramente Que sociedades Comunidades Sociedades Não coesas E que enfrentam Problemas de identidade Entre vários outros Você acaba tendo Uma série de desafios Mas que Em geral O que se observa É que a questão Do uso problemático De drogas E do tráfico Tem maior visibilidade Do que todos os outros Problemas que essas sociedades Enfrentam É bem interessante Bom, passo agora A palavra para o Leão Obrigado 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 Obrigado